Fala aí povo bonito, aqui é Malanzaro202 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza mais do que é época E dessa vez meu povo estamos aqui de volta na nossa série de Minecraft sobrevivendo com a Nubia aqui no modpack do Crazy Craft 3.0 pra vocês Pra quem acompanhou o último episódio viu que rolou um pequeno desastre na nossa humilde residência E quem acompanhou a última live também viu que rolou um pequeno desastre na nossa humilde residência Que eu tentei arrumar durante a live e não consegui porém Fiquei um tempinho depois tentando resolver o problema senhores e eis que está resolvido Eu praticamente troquei tudo que era madeira por marble e foi isso, não mudou nada na estrutura da casa Simplesmente tudo que era madeira virou marble e eu coloquei essas portas iradas aqui de correr Portas de correr, que eu achei maravilhosas essas portas de correr senhores Certo? Em off eu tentei achar mais Transformerum Que é o negócio do Transformers, né? Pra gente fazer as armaduras Porque eu queria tentar duplicar eles porque, cara, é um pouco difícil achar esse minério E eu quero fazer todas as armaduras, todas sem acessão alguma do Transformers Então a gente precisa, precisamos mesmo, olha lá, ali eu tava duplicando marble e duplicou ali com muito sucesso E eu quero, preciso de mais, pra fazer uma armadura, se não me engano, eu preciso de 26 ou 30 Transformers E eu só tenho 24, então eu preciso mesmo, assim, multiplicar as coisas, assim, mesmo, né? Mas, galera, outra coisa que eu queria fazer nesse episódio de hoje era ir explorar outras dimensões Em off eu também explorei o Nether e não tem absolutamente porra nenhuma no Nether O Nether é um lugar chato, inexplorável, que... inexplorável não Um lugar chato que não tem muita coisa pra fazer Eu quero, galera, hoje, eu quero no episódio de hoje ir pro The End, senhores Eu quero ir pro The End, se eu não me engano, a gente tem tudo o que a gente precisa Sim, temos tudo o que a gente precisa Porque no The End, se eu não me engano, é uma dimensão lotada de Pac-Mans E Pac-Mans é uma coisa legal, porque eles dropam itens aleatórios no mod Pac pra gente Então, senhores, se eu não me engano, o bagulho é assim Um, dois, três, errei aqui, errei aqui, colou Mas, se eu não me engano, o portal é assim, ainda sobrou um, brother, ainda sobrou um Vamos botar tudo aqui Muito bem, Malena, muito bem Aqui, tarar Da hora que eu cavei uns buracos embaixo pra fazer o portal abrir E funcionou, e eu logo caí direto disso aqui Não consegui nem mostrar pra vocês o que eu fiz pra fazer funcionar Mas, ok Estamos aqui, então, de Transformer, né Por favor, transforma Vamos... Olha lá, os Pac-Mans É isso que eu quero, mano É isso que eu quero, eu quero esse Spec-Mans Eu quero esse Spec-Mans, eu quero esse Spec-Mans em tudo Eu quero esse Spec-Mans em tudo Calma que a gente tem que destruir o nosso querido Ender Dragon também Será que eu consigo atacar a flecha assim no Transformer? Eu não sei se eu consigo atacar a flecha assim no Transformer Não dá Mas a gente para em cima do bagulho Desvira Ai Ah, pronto Funcionou, funcionou Sai voando Calma, isso aqui tá... É difícil isso aqui Caraca, galera Tem muito Spec-Mans aqui Eu quero muito esses Spec-Mans, mano Vai que eles dropam uma armadura do Super Heroes inteira pra mim aí no bagulho aí Pra ficar o bagulho louco Boa, destruiu aquele ali Tem mais coisa pra lá? Calma aí Nossa, tem muito ainda pra destruir Senhor do céu Tava dando pra destruir os bagulhos e é isso que eu acho um Lucky Block Ok, ok Que não me deu muita coisa Pô, achei que seria um Lucky Block um pouquinho mais empolgante Aqui tem uns Ender Knight Vamos ver O que que a gente tem por aqui, meu querido? Não tem nada Pô, caramba Já sei que podia ser uma dança um pouquinho mais animada, né? Mas tá, galera Acho que eu quebrei tudo Acho que eu quebrei tudo Então o Ender Dragon, mano Pode vir em nós Cadê ele? Cadê ele? Opa, peraí que eu tô um pouquinho com fome Não quero tomar nenhum tipo de dano É, eu acho que o Ender Dragon, ele... Tá preparado já pra morrer, né? Tá preparado, assim, pra perder a vida Acho eu Se eu não me engano, eu já tô... Deixa eu ver Eu já tinha dado uma porrada nele, é Já era Já era, meu irmão Já era Vem, vem Vem Que eu tinha esse de talento Ah, mano, vou pra cima dele Vou pra cima dele Vem Vem, neném Vem Ah, moleque Já era Contra Big Bertha, ninguém pode Ai, ai, ai Eles não esperam que o Meio tá bravo comigo, né? O Speck Meio tá bravo comigo, hein? Ó, calma aí, mano Calma aí que eu quero isso aqui, ó Eu quero tudo isso aqui, ó Essas experiências, tudo, véi Ah, que delícia Ah, ô, 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 ô Nem olhei pra você Eu nem olhei pra você Boa, galera Conseguimos já O ovo a gente até já tem Né? Então, calma aí Agora eu quero o Peck Meio Eu quero os Peck Meio Eu quero você É você que eu quero Aí, matamos Matamos O que que dropou? Dropou uma backpack bonitinha Calma aí Calma aí Vamos ver o que que foi que ele dropou Tira isso aqui Essa backpack é bonitinha Eu quero essa backpack Eu não quero isso aqui, não Essa aqui é um voodoo Mas não muito interessante Carpete O que mais? Tem uns spawn Tem coisa de... Ah, não, não, não Quero outro Me dá outro, Peck Meio Por favor, pronto Arruma outro aqui pra mim Boa Mais um Mais um que foi pra vala Ai, ai Caramba, mano O que que ele dropou? O que que ele dropou? Isso aqui Tem uma distillery A gente já tem Tem umas botas E tem esse dinheiro Que é inútil pra caramba Tem a cabeça aqui O que que é isso? Eu quero essa cabeça aqui Ver que cabeça é essa aqui Zorro Ó, máscara do Zorro Meu Deus Esse aqui é o caramba É uma máscara do Zorro Zika Próximo Pac-Man Próximo Pac-Man Vou matar um 5 no episódio de hoje 5 Boa, mais um, galera Opa, uma ultimate Uma pa ultimate, ok É ultimate? É uma pa ultimate? Não Ah, pô Essa aqui é uma pa ultimate Tá Tem umas coisas de feirentona aqui Vamos ver Opa, tem um chestplate diferente aqui, hein Tem um chestplate diferente aqui Ciborgues Ó, ó Esse aqui é bom Porque ela tá dropando os itens do Do Super Heroes Boa Vamos eliminar esse aqui agora Eu só não quero que ele me jogue lá pra baixo Venha Bom que a Big Bird Ela é comprida E aí a gente consegue acertar os bichos de longe Venha Pac-Man Venha Venha Pac-Man Venha Pac-Man Calma, um helicóptero aqui Calma, um helicóptero aqui Que eu vi que tem um helicóptero Que eu quero Ó, o helicóptero novo Birth, fence, workbench Eu não sei o que que é isso não Mas também não quero Deixa eu ver se tem mais Opa Tem um chestplate diferente aqui Tem um chestplate diferente É do Homem-Formiga Irado Irado Próximo Pac-Man Vamos lá Boa Mais um, galera E tem uma calça aqui, hein Tem uma calça aqui Que calça é essa? Vamos ver que calça é essa É a calça do Knight Não sei quem é esse brother Não sei quem é esse brother Ok, calma Tem um foguete Opa Tem um foguete aqui Spider-Man Opa Opa Calma aí A gente tem uma mochila, brother A gente tem uma mochila Vamos guardar os itens na mochila Essa mochila vem em ótima hora, senhores Haha Esse aqui tá encurralado, tadinho Já perdeu O que que tem aqui? Tem Tem outra mochila Essa mochila é bonita O que é isso? Cater's bench Ok, vou guardar Deve ser alguma coisa de um modinho de decoração Gasolina Opa, gasolina até que é bom Deixa eu pegar tudo aí Depois eu vejo o que eu quero ou não Caraca Surubom Aqui é o surubom Aqui é o surubom Meu Deus Morreu Morreu dois Morreu Morre, morre Verde a vida Caramba Esse aqui tá Tá parrudo de morrer Tá parrudo de morrer Morreu Boa Caramba Olha só Tá, vamos observar Vamos observar Cloudstrap Flametower O que? Peguei uma arma aqui, galera Popular Nossa Wirecuts Batman Ó, pegamos Pegamos uma parte do Batman aqui, hein Que que é isso? Hero Gen Acho que a gente não vai usar Hero Gen pra nada Divine Rod Isso aqui é do Witchery Vou levar comigo Opa Outro Outro bagulho que voa Massa Que que falta aqui? Vamos pegar essas coisas tudo aqui, mano Vamos pegar essas coisas tudo Hum, nada muito demais Nesse daqui Opa, peraí Tem um machado aqui, irado Battle X Hum, não Não é tão forte quanto a nossa Big Bertha, né? Mas bacana Foi um belo turno Um belo rolê aqui pelo The End Certo? Ao infinito e além Vamos voltar pra casa A gente já Ah Ha, ha, ha Eita Ok Voltamos pro spawn A gente já tinha O ovo de Ender Dragon Por isso que eu nem dei muita bola pra isso Porque a gente já tinha Vai ter a nossa residência Nossa residência Nossa residência Tava por aqui, hein Demorou, mas essa é minha residência Marcana, galera Então é o seguinte O nosso episódio de hoje De Sobrevendo com a Nubi Vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Compartilha nas suas redes sociais No próximo episódio A gente faz assim Um compilado de coisas Que a gente conseguiu Através dos Pac-Bens Muito bem pra assistir Um beijo, loira E eu fui! Um beijo, loira